11 de setembro 11 de setembro Todos os grandes e todas as raças A arma do Senhor! 11 de setembro Todos os grandes e todas as raças A arma do Senhor! 11 de setembro Todos os grandes e todas as raças Todos os grandes e todas as raças A arma do Senhor! Todos os grandes e todas as raças